Amém! Graça e paz! Amém? Glória a Deus! Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Verso de número 18. Lucas 18, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Certo líder judeu indagou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Questionou-lhe Jesus, o que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus, contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparta o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou, quão difícil ou quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Na verdade, no primeiro culto eu falei um pouco sobre Pedro, e eu quero também fazer menção de algumas coisas que ele fez, mas usando esse outro texto como parâmetro para nós observarmos o diálogo entre Jesus e um jovem que o procura com a seguinte interrogação, ou com a seguinte dúvida, o que deveria ele fazer para herdar a vida eterna. Ele diz, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Na verdade, este rapaz vai se decepcionar com o que ele vai ouvir de Jesus. Mas na verdade, o que Jesus fala para ele é a mesma coisa que falou a mim e fala a todos nós. Para viver com ele, é necessário abrir mão daquilo que nos prende, daquilo que nos separa do Senhor. Quando Jesus chama Pedro, em Lucas capítulo 5, depois de uma pescaria bem sucedida, que Jesus faz com Pedro no horário inapropriado, o barco de Pedro está cheio de peixes. E Jesus diz a ele, eu preciso que você deixe tudo isso e venha me seguir. O barco era o bem maior que Pedro tinha. Pescar era a coisa que ele mais gostava de fazer. E Jesus diz a ele, eu preciso que você venha comigo. Eu preciso que você abra mão. Preste atenção, eu não estou falando de pecado. Simplesmente. Pescar não era pecado. Não é pecado. Jesus está dizendo a Pedro, eu preciso que você ande comigo e que você deixe essa vida antiga e me siga. Você vai abrir mão da sua embarcação, de suas redes, de sua sociedade, com seus amigos. Jesus vai ter um encontro com um homem numa alfândega e vai dizer a ele, eu preciso que você venha comigo, que você abandone um emprego rendável como esse. Eu preciso que você deixe essa vida para andar comigo. O emprego daquele homem, o sustento provinha, era um dos melhores empregos da época. E Jesus diz, eu preciso que você venha comigo e para vir comigo você vai ter que abrir mão disso. Inúmeras vezes nós vamos ver essa proposta porque ela sempre é exigida de nós. Abrir mão de algo que nos prende. Quando este garoto ou quando este rapaz recebe a proposta de Jesus, ele não gosta do que houve. Ele se decepciona. Quando ele chama Jesus de bom mestre, Jesus sabe o que está no coração daquele rapaz. A resposta de Jesus, ela é tão inteligente. Porque preste atenção, o rapaz disse, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que você me chama bom rapaz? Bom só há um que é Deus. Na verdade, o rapaz não estava simplesmente chamando Jesus de bom. Ele achava que diante de todo o seu conhecimento e cumprimento e procedimento de vida, ele era bom. Quando Jesus diz que não há nenhum bom, somente Deus, Jesus não está dizendo para o rapaz que ele, Jesus não é bom. Ele está querendo dizer para o rapaz, você pensa que é bom, mas não é. Então ele enfia o cara no mesmo pacote. Certo? Porque para o rapaz, quando Jesus o questiona, ele diz, não, eu faço tudo isso dessas coisas que o Senhor está dizendo que eu preciso me libertar, eu já estou livre. Mas a grande verdade que o problema não é daquilo que o rapaz já havia se libertado. E sim, o grande problema é aquilo que ele ainda não tinha conseguido se libertar. É ali que Jesus vai mexer. Porque para andar com Jesus, para caminhar com Ele, é necessário abrirmos mão. Se você não estiver preparado, disposto para abrir mão de prazeres, de vantagens. Certo? Se você não estiver pronto para abrir mão muitas vezes de coisas que vai te trazer grande prazer, você ainda não está pronto para andar com Ele. A conversa do rapaz, ela é muito interessante. Ela nos põe a pensar o que nós estamos prontos para abrir mão. Quando Jesus começa a conversar com Ele, eu imagino Ele olhando para Jesus e Jesus dizendo conhece os mandamentos? E Ele diz, isso aí eu conheço. Tudo o que o Senhor está falando eu faço desde a minha adolescência. Por isso que eu estou achando que eu sou bom. Chamei o Senhor que é bom. O Senhor falou que não é bom nem eu, nem o Senhor. Só Deus. Já estou até confuso. É ou não é? E aí Jesus olha para aquele rapaz e diz, querido, então agora te falta uma coisa. Gente, para nós falta tanta coisa. O cara faltava uma só. Óbvio que o cara está bem na fita. Mas ainda te falta uma coisa. Vá vende tudo o quê? Ah, o Jesus não está mandando ele vender nada, gente. Jesus só está dizendo para você, querido, você ainda tem coisa que te prende. E se tem coisa que te prende, se tem coisa que impede que eu seja a primazia, a excelência, que eu ocupo o primeiro lugar na tua vida, isso significa só uma coisa, você ainda não está pronto para andar comigo. Porque para andar com Jesus, meu filho, deixa eu falar com você, Jesus não é Rubens Barrichello nem Felipe Massa. Entendeu? O negócio é de Lewis Hamilton para cima. Você está entendendo? O negócio dele é só pole, é só primeiro lugar no pódio. Você está entendendo? Você quer botar qualquer outra coisa à frente dele, isso só significa uma coisa, você ainda não está pronto para andar com ele. Pastor, mas eu já leio a Bíblia, legal. Você bota Cristo em primeiro lugar, lê a Bíblia, tanta gente que lê. Então o satanás que eu nem sei se lê, eu já sabe tudo. Nem sei se ele é analfabeto, eu não é verdade. Mas pare e pense, o grande segredo dessa vida com Jesus é o que eu e você estamos dispostos a abrir mão para andar com ele. Sei que a maioria de vocês aqui é jovem como eu, o público desse culto sim é mais assim estilo minha idade, uns 25, não é verdade? Isso. Olha só, então, o que você está disposto a abrir mão para andar com Jesus? Porque andar com Jesus é legal. Primeiro, você vai morar no céu. Isso é bom. É ou não é? Isso. Então, olha só que vantagem. Você anda com ele e mora no céu. Se você andar com o concorrente, vai lá para a profundeza lá do chifruto. Eu costumo dizer que ele é o único chifruto que não tem mulher. É ou não é verdade? Aquele perturbado. Certo? Então, olha que coisa legal. Primeiro, você anda com Jesus, você vai morar no céu. Segundo, olha que coisa. Com Jesus, nós recebemos o direito de ganharmos tudo. A Bíblia diz que aquele que não negou o seu próprio filho, não nos daria com ele todas as demais coisas. Ou seja, com Jesus, meu filho, nós temos tudo. Agora, não é fácil andar com ele, não. Estou falando sério. Porque uma coisa é você estar afim de andar, outra coisa é você querer pagar o preço para andar. Pastor, mas não é de graça. Graça é outra coisa. A palavra graça tem um montão de significado. Quer ver? Nós somos salvos pela, mas a salvação não é de, mas eu queria saber qual é a sua. O culto amanhã na casa da nossa irmã? Queria dizer que hoje você está uma? Queria te perguntar o que você está achando? Olha só, dou uma palavra só. Pregação também é cultura. Então, você está achando é de graça no intuito de que você não merece e ganha, mas não é de graça porque o preço foi pago por Jesus naquela cruz para nós e nós também temos que pagar o preço de colocá-lo em primeiro acima de qualquer coisa. Eu sei que vocês são jovens hormônios. Então, aí tem que dizer não para muita coisa, principalmente essa sexualidade maluca. Você mora perto da praia, essas mulheres devem andar lá no Rio de Janeiro, mulher perto da praia, parece até os sutanais. Uma mulher gostosa, mas o quê? É isso? Uma perturbação. É ou não é? E todo menino sadio, deixa eu explicar uma coisa a você, isso não é o satanás. Todo menino sadio tem um David Bennett dentro das calças. Que se irritar ele, ele fica verde, quer quebrar tudo, ele não pensa em nada. É ou não é verdade? Ele perde o controle. É ou não é? Aí hoje isso está migrando para as meninas. Já tem pai falando com os filhos, cuidado com essas meninas para não fazer mal para você. É ou não é? Hoje as coisas estão andando ao contrário, o negócio está difícil. Mas a grande essência na verdade é o que te prende? Sabe? O que anda te prendendo? O que anda te separando? O menino só consegue enxergar aquilo que ele já aprendeu desde a infância e Jesus olha para ele e diz para ele cara, você não é tão bom quanto você pensa. Você ainda não conseguiu o que você acha que você conseguiu. Por quê? Porque tem coisas que te prendem. E às vezes são coisas tão insignificantes. Eu moro em Xerém e lá pertinho da minha casa quando eu era garoto a gente pegava mico. Mico é aquele macaquinho? Vocês conhecem? Isso. Sabe como é que pega mico? Não? Simples. A gente pegava uma garrafinha de Coca-Cola amarrava uma corda nela e eu amarrava ela em uma árvore. Dentro da Coca-Cola a gente jogava uns coquinhos que o mico gosta muito um coquinho pequenininho assim jogava dentro da garrafa. O mico vem enfia a mão no gargalo e pega o coco só que a mão dele fechada não passa no gargalo. Aí você pensa ele solta o coco e rapa fora errado ele não solta o coco. Você acredita nisso? Ele perde a vida ele perde a liberdade ele perde tudo 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 por causa de um coquinho. Tu está rindo do mico? Tu está rindo de você mesmo? porque você também tem esse coquinho tem só se examinar essa coisa que você não quebra em mão ela é tão pequenininha o mico pula em cima da gente com a outra mão mas essa aqui ou seja solta o seu coquinho abra mão daquilo que te prende que te separa que coloca Deus em segundo lugar na tua vida é ou não é verdade? Uma coisa tão insignificante tão rápida tão momentânea e muitas pessoas não conseguem se libertar disso é isso que Jesus está dizendo para esse rapaz camarada tem coisa te prendendo vai e vende tudo que tu dá aos aí você terá um tesouro nu depois você vem e me mas primeiro você tem que abrir mão daquilo que te prende pastor porque o dinheiro é pecado? não meu filho o Jó era rico o Jó era rico e o Salomão também o Davi o Brão e na nossa vida nós vamos se lascar então tem alguma coisa tem uma informação aí não é? meio contrária não o problema não é o dinheiro não assim de gente com dinheiro que andava com Deus e que anda com Deus hoje o problema é que aquele camarada colocava seus bens acima e Jesus sabia disso e a grande dificuldade de lidar com Deus é exatamente essa ele sabe tudo isso aí ninguém precisava falar entendeu? então não adianta você chorar 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 e ele fica olhando senti nada que falsidade chorando 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 aí às vezes o outro está lá assim e Deus fala que é isso? bonito te ver isso que concentração olha eu não é? e o outro está chorando 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 e nós não se você olhar para quem está assim o que é isso? sente nada sente nada sente nada isso é um picolézinho na igreja olha na verdade e o cara que está chorando meu Deus isso é um vulcão é porque Deus não vê como a grande dificuldade de lidar com Deus é exatamente essa a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê os pensamentos dele não são nossos pensamentos e o caminho dele não é o nosso caminho agora como é que a gente vai andar com alguém que vê, pensa e anda diferente de nós alguém tem que mudar e quem é esse alguém? Deus ah não é não? pensei que fosse que tem gente que pensa eu vim aqui para o senhor se encaixar no meu perfil olha Deus tem que preencher uma ficha para ver se dá para ele entrar na sua vida tem gente assim é ou não é? a grande verdade é essa quando esse rapaz ele é confrontado Jesus está querendo dizer meu filho preste atenção ah pastor mas está escrito aqui vende o que tu tem meu pode ler só um pedaço da Bíblia nós estamos em Lucas aqui ó capítulo no capítulo 19 ele tem um encontro com o Zaqueu que é cheio do dinheiro e o Zaqueu dá tudo para os outros ele falou nada ele falou eu dou metade dos meus bens se em alguma coisa eu defraudei alguém eu também deixe tu agora tudo eu também não dou não eu me converti mas não sou otário eu na verdade por que que o rapaz ouve de Jesus dá tudo que tu tens e o Zaqueu diz que vai dar metade e Jesus fala metade e nada eu vim tomar tudo seu por que o dinheiro não prendia o Zaqueu e prendia o menino eu não sei o que prende eu sei o menino só sei de uma coisa tem que soltar as troças que do outro lado dessa corda está o chifrudo o satanás puxando você quando você chega lá já era pastor a gente não fala mais inferno na igreja eu falo inferno 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 eu falo esse dia eu estava pregando falando de sexo Deus criou o sexo o cara falou assim pastor sexo e Deus não se fala junto que isso é pecado eu falei sexo e Deus Deus e sexo sexo e Deus Deus e sexo falei mas duzentas vezes para parar de me perturbar mas quem foi que inventou o sexo quem foi claro então por que que é pecado ou será que Deus fez o homem na hora de fazer o pênis falou satanás chega aí chega aí chega aí que eu não vou não a grande verdade é essa eu hein será que ele falou isso satanás dá um pulinho aqui isso pega um pouquinho de barro faz assim agora duas boletas e assim isso põe aí que palhaçada é essa ô meu irmão o grande problema é aquilo que te prende a bíblia diz se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre essas coisas pequenininhas eu imagino Jesus chamando Pedro falou Pedro conversa com esse menino rico aqui fala pra ele o que você teve que deixar pra andar comigo e Pedro ia falar menino deixei meu barco os peixes minha mulher a sogra que aí curou tudinho pra andar ainda não sei direito o que eu vou ganhar não porque ele perguntou Jesus mais à frente eu não era Mateus chega aí fala pra essa garota aí você também você abriu um ele falou menino colhi imposto dinheiro bom tava quietinho lá ele passou e falou larga tudo isso vem atrás de mim pois é a gente come eu que os outros dá o problema hoje é que as pessoas não querem abrir mão você pensa que é fácil eu tava conversando com um pastor ali pastor Rogério ali você pensa que é fácil fazer o que eu faço as pessoas só olham o glamour nosso pastor meu Deus da internet o pastor engraçado rapaz eu já tô ficando com raiva desse trote engraçado os outros ligam pra mim e começam a errar eu falo não falei nada pastor o senhor é muito engraçado você diz o cara me liga pastor dormindo no aeroporto em Brasília falei rapaz você tava lá ele falou não vim na internet tiraram uma foto eu dormindo e postaram não tem mais privacidade não tem mais nada é ruim claro você acha que não é ruim porque você não pensa você tudo tá fazendo nem que tá olhando tudo 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 eu falo senhor sabe abri mão da minha vida abri mão da minha vida lá perto de casa tinha uma sopa e eu chego tarde em casa parava pra tomar a sopa parei três dias na semana foram lá pro cabeleireiro e falaram o pastor largou a mulher porque ele tá tomando sopa todo dia a mulher dele não tá fazendo comigo e agora que eu tô numa fase boa com a mulher eu já tive até ruim mas agora tá melhor se fosse até em outra fase eu nem diria porque o pessoal só olha as cachaça que eu tomo mas ninguém vê o estômago que eu levo eu na verdade só olho o glamour mas eu tive que abrir mão dessas coisas pra viver o que eu vivo é um desafio você tem que ver querido o que que tá te prendendo Jesus falou vai pega o que tu tem dá vende isso isso e depois você vem e me segue e eu falei já honro meu pai e minha mãe é difícil quase ninguém faz isso sabe não roubo olha que tá o PT aí eu nem roubo cubiçar a mulher do próximo olha que eu sou novo jovem nem cubiço e agora ele tá mandando vender tudo é isso não tá querendo que eu ando com ele não tá querendo já sei que ele não tá querendo virou as costas e foi embora Jesus poderia falar ô ô pss volta aqui menino explicar o certo direitinho Jesus falou assim falou não e foi embora pra onde? nesse momento pro inferno só tem dois caminhos meu filho esse negócio de livre-arbítrio isso é conversa fiada nós temos uma questão de múltipla escolha ô céu e inferno livre-arbítrio era assim você quer ir pro céu? não você quer ir pro inferno? também não não quero ir pra lugar nenhum sua alma penada isso era livre-arbítrio você tem o direito de escolher ele diz os céus e a terra deu ter o nome o céu e a terra tomou hoje por testemunha entre eu e você que eu tenho te proposto a vida e a morte a benção e a maldição escolha pois a vida pra que viva tu e a tua descendência olha que Deus bom ele dá uma questão de múltipla escolha e no final ele dá a resposta certa note que ele tá querendo facilitar e mesmo assim tem gente rapando fora por quê? porque não consegue se esconde atrás de uma fraqueza de não querer abrir mão meu filho então eu vim aqui nesse segundo momento falar pra você só isso faça uma análise da sua vida o que que te prende pastor sabe o que que você ainda não conseguiu abrir mão faça uma reavaliação da sua vida com Deus da sua história com Deus do potencial que você tem e aquilo que você tem desempenhado pro reino dê uma olhada naquilo que está em jogo porque você ainda tem reservas pra se entregar ainda abre concessão pra Deus administrar a sua vida dando a ele somente acesso em parte de sua história quando Jesus conversa com esse rapaz é isso que ele está mostrando infelizmente ele olha e não consegue entender porque como eu disse Jesus está mandando ele vender as coisas Jesus só está querendo dizer cara tem alguma coisa aí dentro de você que te prende que te separa de mim que impede você de me colocar em primeiro lugar abra mão disso cara e o texto é bem claro e diz ah não mas ele foi embora triste porque possuía muitas coisas tinha muitos bens era muito rico aí Jesus disse ah mas é é dificilmente entrará mas logo no capítulo seguinte ele diz na casa de Zaqueu no final do diálogo hoje veio salvação pra essa casa qual é a diferença é que o jovem rico não quis abrir mão sabe e eu vou colocar uma expressão aqui o velho rico abriu mão talvez pela maturidade desse a Zaqueu a possibilidade de entender que os bens apesar de serem muito muito importantes e muito necessário eles não estão em primeiro lugar em primeiro lugar está Deus sei que muitos de vocês talvez estão aqui agora acabaram de vir de uma faculdade vão fazer mestrado doutorado pode ser isso pode ser aqui você pode ser o que você quiser meu filho o Darwin até que é legalzinho na teoria dele tá mas vou falar uma coisa pra você eu sou criacionista por mais absurdo que pareça porque eu sei que é esquisito Deus maçou é melhor ficar com explosão uma célula que virou um átomo que virou um girino que caiu o rabo que virou sapo que saiu da água que ganhou um rabo que virou macaco que subiu na árvore e aí encontrou caiu o rabo depois desceu da árvore de novo rabo que cai rabo que cresce uma confusão danada aí ele desceu da árvore e ficou assim 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 aí achou aquela mulher do cabelão botou nas costas e virou uma evolução legal porque acreditar que Deus criou é difícil né porque a Bíblia é um livro de fé e eu falei isso no primeiro culto vou falar de novo mas vou falar pra você você tem um montão de perguntas não tem o seu professor filosofia não sabe falar história arqueologia não sabe falar não então você tem que ir pro céu pra você esclarecer tudo que agora vemos por espelho um enigma mas um dia veremos face a face agora eu conheço em parte mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido mas isso é só no céu então as informações então se você quer saber tudo vá pro céu se você não quer saber nada vá pro inferno porque lá não tem informação não e por isso que eu quero ir pro céu porque eu tenho muita coisa pra perguntar eu quero saber se Adão era branco ou preto ah eu quero saber eu tenho essa dúvida ah eu quero chegar lá e falar quem é o Adão aí entende eu tenho curiosidade de conversar com a Eva chega aí Eva como é que tu conversa com a cobra tinha crack naquela época tinha alguma coisa metanfetamina alguma coisa mais pesada eu não é eu preciso saber dos dinossauros eu quero saber quando foi que os dinossauros passaram por aqui abastou e não existiu e o osso dele tá o osso se tem o osso o miserável passou aqui quando foi não sei pra saber ou tem que chegar lá e falar com alguém lá falei falei querido quero saber eu quero saber do japonês eu quero saber você tá entendendo é uma dúvida minha tomou um montão de perguntar o senhor é doido eu fico pensando o que eu vou ficar fazendo lá no céu adorando vou adorar mas quando eu não estiver adorando eu tô perguntando como é que foi aquelas informações lá no inferno não tem não aliás pelo que a bíblia diz quem for pro inferno a bíblia dá-se uma diretriz que vai lembrar de tudo aqui quem é casado aqui levanta a mão aí filho vai pro céu se tu morrer primeiro que sua mulher o satanás sabe qual é a sessão de tortura levar o ser pra ver sua mulher aqui com o outro o rico e lázaro lembra da passagem ele lembrou o rico virou até missionário no inferno missionário batista é fazendo missões lá no inferno ela dá mais ele não né não dá pensa satanás falando assim vamos aqui pra uma sessão de tortura olha sua mulher lá com o outro olha lá fazendo amor e falando nossa você é tão melhor do que aquele que morreu que Deus o tenha nem Deus o tenha na verdade e eu aprendi sabe uma coisa com Deus eu aprendi a ser feliz vou falar uma coisa pra vocês eu tinha tudo pra ser um cara embotado quase um maníaco ó meu pai casou oito vezes oito 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 construiu mais casa do que João de Barro me deram pra cinco famílias diferentes tentaram abusar de mim sexualmente quando eu era garotinho você vê se eu sou americano eu tinha virado um serial killer Jason eu tava matando os outros podia tá matando me prostituindo roubando mas tô aqui pregando a palavra do senhor você é até menino do sinal eu na verdade mas em Cristo eu achei o que eu não achei em lugar nenhum em 1992 ele falou meu filho abra a mão da cervejinha falei cervejinha puxa caramba cervejinha tem que abrir mão é pô tem pô tinha que parar de dar um tequinho fumar uma maconhazinha e falei que isso pô cervejinha só não pode não tem que ser também a outra também é e a lista tava só começando ele não pode pegar mais menina não falei que isso isso é liberdade ou escravidão eu na verdade vamos chamar a princesa de volta pra assinar esse negócio aí vai abrir mão desse círculo de amizade vai abrir mão disso vai abrir mão abrir mão querido eu vou falar uma coisa pra você eu não abri mão de nada em relação de tudo aquilo que eu recebi do meu Deus se eu botar na balança eu fico com vergonha fico com vergonha parei de beber não bebo não dou mais o tequinho é pegar a mulher eu tenho uma só também quase não pego quase não pego eu falei é verdade não posso mentir é ou não é? mas vou te falar receber o que eu recebi dele e não só o que eu ganhei pra fazer aqui porque eu ganhei um ministério é ter a esperança de um dia poder encontrar com o meu Jesus face a face e dizer pra ele muito obrigado muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu muito obrigado porque o senhor me pediu pra abrir mão de coisas que não fazia bem pra mim eram coisas momentâneas e o senhor me ensinou que quem abre mão quem está disposto sabe a quebrar paradigmas a romper com valores abrir mão de coisas que te dão prazer mas que na verdade te prendem e te separam de Deus é necessário então coloque isso no seu coração se tem alguma coisa que te prende vá vende dá pros outros faz alguma coisa o que é que está te prendendo é esse namorado seu larga essa praga pastor o namorado o pastor se eu não fizer sexo com ele ele arruma outra e eu nem casei ainda arruma nada menino e se ele quer fazer essas coisas com você antes de casar que hoje até isso fica ruim da gente falar pra um povo esclarecido igual vocês falar de castidade o pessoal fala hã? e ele falou pois é meu filho mas ó não pode fazer sexo sem do casamento não pode masturbar ó como é que é difícil não pode não mulher é só uma homem se eu só quiser casado fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo nem dá porque Deus criou carrinho e garagem é ou não é verdade? é uma verdade é essa né carrinho com carrinho dá bate e bate é ou não é? e garagem com garagem fica vazio é assim que funciona ué pastor o senhor é preconceito eu não tenho preconceito de nada sou um cara moderno mas não dá você está entendendo? não tem assim finidade como é que eu vou falar? vou parar de falar porque depois me acusa de alguma coisa eu sou um pensa num cara assim tranquilo sou eu pastor o senhor tem preconceito de nada sou um cara livre liberto glória a Deus mas tem umas coisas que eu só não entendo entende? se alguém conseguir me explicar como é que se faz aí eu posso tentar entender pastor mas o desculpa que eu vou falar mas é eu deixa eu mudar esse troço vai dar certo não vou dar certo não vai dar certo não desse troço quieto mas que eu não entendo não entendo Deus criou assim está escrito aqui assim Adão e Eva ou Adão e Ivo? então eu sou meu negócio é só Bíblia entende? o restante então meu filho você pega hoje tudo aquilo que quer te separar e abre mão e vai viver com Deus sua história porque é é só isso que Deus quer e você no final dessa história vai descobrir que o que você abriu mão não é nada diante de tudo aquilo que ele tem para te dar a grande verdade é essa mas o que ele tem para me dar pastor? não sei isso é você e ele não sei qual vai ser seu ministério o que você vai fazer o que ele tem para o senhor amanhã não sei o que ele tem para mim e para mim descobriu o meu já foi difícil eu ainda vou ficar andando atrás do seu aí eu tenho que cobrar para consultoria não é verdade então vocês que estão solteiros quem aqui é solteiro? levanta a mão só o solteiro isso pessoal bom isso Deus abençoe vocês não tenham pressa de casar sejam felizes divirtam-se e quando quiser sofrer case-se e venha sofrer conosco arrume dinheiro certo? maturidade isso e case-se porque casar é muito bom bom demais é ou não é? olha a felicidade quem está falando é só ela ali que deve ter casado pouco tempo também não é? mas olha só ponha na balança e veja que a proposta de Deus é sensacional ele tem o melhor para você e para mim não fuja solte esse coquinho santo quando eu era garotinho de um programa do Silvio Santo vocês conhecem o Silvio Santo não é? vocês são bem mais novos mas aí tinha um programa agora não tem mais um quadro no programa dele que os caras entravam numa cabine assim e num determinado momento sentiam a luz eles não sabiam nada do que estava acontecendo lá fora eles só tinham que falar sim ou não e eu era molequinho eu ficava vendo aquilo eu gostava e aí a pessoa entrava o Silvio Santo né? falava oh você quer esse carro zerinho eu falava sim fala sim televisão preta e branca ainda sim fala sim e o cara sim e eu falava isso aí ganhou o carro aí o Silvio Santo pegava uma chave e falava você quer trocar esse carro por essa chave eu falei agora é não agora é não você fala não 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 o cara gritava sim aí saiu o Silvio Santo e falou olha aqui essa chave você trocou naquele carro e eu falava sua besta eu te visei gritei aqui em casa mas ele não escutava é você está rindo esse cara às vezes somos nós é coquinho é chave velha é tanta coisa que a gente troca é ou não é então fique de pé agora isso e já é gente já é amanhã né? ainda é hoje né? porque amanhã não existe amanhã não existe o dia mais importante da sua vida é hoje tem dois dias na sua vida que você não pode fazer nada quais são? ontem e amanhã o ontem porque já e o amanhã não existe porque quando amanhã chegar já é hoje eu vou comprar amanhã compra agora que eu quero ver você só compra hoje você só faz hoje porque hoje é o dia mais importante da sua vida se hoje ouvir a voz do Senhor não endureçais o vosso coração feche os seus olhos agora pode fechar que ninguém vai pegar nada seu mas por segurança se tiver algo de valor segura feche os seus olhos que eu lembrar